Iniciamos com fruticultura. A maçã é a fruta de clima temperado mais produzida aqui em Santa Catarina e a pesquisa da Epagre tem contribuído para os bons resultados no campo. Um dos estudos mais recentes é a avaliação de porta-enxertos que possibilitam o plantio em alta densidade. Então conheça o trabalho dos pesquisadores na Dica Epagre de hoje. Meu nome é Matheus da Civeira Paz e sou engenheiro agrônomo, pesquisador na área de fitotecnia na Estação Experimental de São Joaquim e hoje eu vou falar para você sobre um trabalho com porta-enxertos que nós temos desenvolvido aqui na estação. Esse trabalho foi realizado na tentativa de achar uma alternativa para os produtores da região. Hoje a produção de macieiras está baseada basicamente aqui na região, no porta-enxerto Marubacaido. O Marubacaido é um porta-enxerto vigoroso, bastante produtivo, adaptado à região, porém ele requer muita mão de obra e apresenta certa dificuldade para o manejo do pomar. Então hoje a tendência mundial é uma tendência de adensamento de pomares, só que para adensar os pomares a gente precisa diminuir o porte das plantas, onde a primeira alternativa é mexer e mudar o porta-enxerto. Os porta-enxertos que nós estamos testando nesse experimento são porta-enxertos da série CG, Cornell Geniva, que é a estação da Universidade de Cornell, no estado de Nova York. Também testamos dois porta-enxertos da série JM, que é do Japão, da Universidade Morioca. Nesse trabalho nós estamos avaliando a cultivar Fujimishima, que é essa aqui ao meu lado, e a cultivar Imperial Gala, que já foi colhida uma semana atrás. É importante salientar que todo experimento tem uma testemunha. No caso desse experimento, a testemunha, o nosso padrão, é o maruba com o filtro de M9, que seria um porte que o pessoal tem buscado na região para aumentar a densidade de plantio, mas não aumentar tanto, porque o solo da região, de maneira geral, é raso, e algumas partes são pedregosas e solo fraco. Um dos materiais que apresentou o melhor desempenho em relação ao maruba, ao maruba com o filtro de M9, foi o CG210. Esse material é semi-vigoroso, apresenta vigor um pouco menor do que a combinação maruba com o filtro de M9, e apresenta produtividade igual ou até maior do que esses materiais. Eles são um pouco menos vigorosos que essa combinação do maruba com o filtro, então ele pode ser adensado ainda mais para obter maiores produtividades. Então ele apresenta um bom potencial para a cultura da macieira. Além disso, esses materiais, esses porta-enxertos, a série CG, eles foram selecionados para induzir um maior ângulo de abertura dos ramos. O arqueamento de ramos na macieira é uma prática fundamental. Sem ela, a produtividade cairia pela metade ou seria praticamente nula. Então o ângulo de abertura é esse ângulo de inserção do tronco com esse ramo secundário. Então esse porta-enxerto induz que a cultivar copa já sai com esses ramos com uma angulação maior. Bom, podemos observar a combinação do maruba caído com o filtro de M9, que é o padrão hoje para sistemas mais adensados na região da serra. Mas então por que? Se observar a planta, ela tem um padrão aqui similar àquela que nós mostramos anteriormente. Mas então por que substituir? Por quê? Porque essa planta do maruba com o filtro de M9, um dos pontos é que o pomar apresenta uma maior desuniformidade, porque no momento que faz o inter-enxerto, a distância do inter-enxerto promove uma redução ou um aumento no vigor da planta. E isso pode causar uma desuniformidade no pomar. Além disso, o M9, que é o filtro utilizado, ele é suscetível ao pugon-lanígero. E o pugon-lanígero é uma praga que a gente não quer que incida no pomar, porque ele acaba esgotando a planta e reduzindo a produtividade. Aqui podemos ter uma ideia de como é que funciona a inter-enxertia. Abaixo da linha do solo aqui, está o porta-enxerto maruba caído. Enxertado nele tem o M9, que é essa porção, é o filtro de M9, e a partir daqui temos a cultivar copa enxertada. Outro material dos CGs que é muito interessante, e talvez o mais indicado para a região pelo que a gente observou, é o CG874, que são essas plantas aqui. Como vocês podem observar, ele é uma planta bastante produtiva, tem frutos desde a porção superior até a porção inferior. É isso que nós queremos uma planta para aproveitar todas as porções. É uma planta bem iluminada, com bons ângulos de abertura. Isso aqui, a planta vai ter uma boa fotossíntese, a fruta vai ter uma boa cor, que a coloração hoje é uma das principais características na determinação do preço da maçã. São frutos que mantêm um bom calibre e é uma planta em equilíbrio. E além disso, a iluminação que esse porta-enxerto está proporcionando vai ocasionar que tenha uma boa formação de gemas para preparar a produção para o próximo ano. Bom, todos os resultados que foram discutidos e apresentados, e mais ainda, mais outros resultados mais completos, estão disponíveis num artigo que foi publicado no volume 51 de janeiro da revista Pesquisa Agropecuária Brasileira. Pesquisa Agropecuária Brasileira